Olá, sejam muito bem-vindos a mais um pop-up nesta sexta-feira. Não perde tempo e vem junto com a gente conferir os principais destaques da edição. Depois de alguns adiamentos, a Câmara Municipal convida os araucarienses para participar da discussão que vai mudar a lei orgânica da cidade. Importantíssima para o município, a audiência pública que vai mudar o texto base escrito em 1990 acontecerá nesta segunda-feira, a partir de 17 horas, com transmissão ao vivo. Leia a editoria de política e saiba como participar. O famoso golpe do motoboy vem fazendo novas vítimas, principalmente neste período de pandemia. Ao contrário do que muitos pensam, não são apenas idosos os aulas deste tipo de golpe. Acesse o popularpr.com.br e confira as dicas para não cair nessa. Está chegando a hora dos pais, alunos e responsáveis escolherem os novos diretores das instituições estaduais do município. A votação está marcada para acontecer no dia 7 de junho. A lei popular sabe a como a votação vai ser em cada instituição. A pizzaria do Ney inaugurou uma nova unidade no bairro Fazenda Velho. Com o cardápio cheio de delícias, a abertura de uma nova loja gera um pedido antigo dos clientes da pizzaria. Confira o popular desta quinta-feira como está a nova filial. O para-atleta Alex Wittkowski foi novamente convocado para treinar junto da seleção brasileira de vôlei sentado. O jovem está se preparando para os Jogos Paralímpicos de Tóquio e vai se esforçar muito para ser convocado. Fique ligado no popular e relembre a trajetória do para-atleta. Esses são alguns dos destaques do jornal desta quinta-feira, que já está disponível em todos os pontos de venda. Não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo, nos seguir em nossas redes sociais e acompanhar o nosso site. Os links ficarão na descrição do vídeo. Ajude no combate ao coronavírus ficando em casa, lavando bem as mãos, usando máscara se precisar sair e respeitando, de verdade, o isolamento social. Jornal O Popular, especialista em heralcária. Até a próxima!